Estamos entrando em Raposo, distrito de Itaperuna, Rio de Janeiro. Olha aqui a cidade chegando, olha aqui, Raposo, que é distrito de Itaperuna. Vamos lá, vamos conhecer essa cidade que tem uma... que é um distrito, né? Vamos falar cidade porque, tudo bem. Tem uma água mineral muito conhecida também, né? Brasil inteiro aí. A água aqui é muito boa. Vamos lá, Raposo, passando aqui, entrando na cidade. Vamos lá, gente. Um abraço aí ao pessoal de Raposo, que acompanha o canal da TV Cachoeiro. Estamos chegando aqui na sua cidade, passando por ela, vendo aqui as edificações, as ruas, os bairros. Vamos vendo. Tem uns bancos aqui ao longo. Ao longo, é porque ali embaixo tem um rio, um córrego, alguma coisa assim. Só senta aí. É, exatamente. Raposo. Chegando aqui na cidade. Olha lá. Nossa, que lindo. Depois nós vamos passar lá para ver o que é lindo demais. Aqui parece ser algum estádio, alguma coisa. Nossa, são pousadas, olha lá, hotéis, olha. Nossa, que lindo. Olha. Depois eu vou virar ali para a gente passar ali, para você ver. Olha como tem árvore aqui no centro. Só casa bonita, muito bom. É um esporte clube aqui, é realmente um campo de futebol. Olha como tem árvore aqui nesse centro. Linda cidade. Já estou gostando assim, em primeira mão. Tem aquele tipo um trenzinho da alegria, está vendo que deve andar aí à tarde. Estamos chegando, hein, Raposo. Não sei nem para onde eu vou. Olha, para todo lado é bonito. Para lá, para cá. Que lindo, gente. Olha como é arborizada. Tá. Olha aí que cidade bacana que é a Raposo, gente. Olha aí, olha o comércio. Olha aqui as ruas. Ali à frente também é uma igreja bacana que está chegando. Sim. Raposo, é Rio de Janeiro. É distrito de Itaperuna. Cidade tranquila, né? Muito tranquila. Olha que linda a igreja. Excelente aqui, olha. Muito. A gente está por trás, né? Será? Não é? A frente é ali, olha. Vê se eu consigo rodar aí de alguma forma. Vou chegar bem para lá para me dar um ângulo aqui. Nossa, que lindo. Chega bem para lá. Aí. Olha aí. A frente é aqui, olha. Que lindo, gente. Igreja de Raposo. Não dá para ver o nome não, né? Aqui não deu. Que lindo. Vamos vendo aí, minha gente. Conhecendo aqui. E o bacana aqui dessas cidades aqui, que todas têm muitos pássaros. Gente, que cidade tranquila, maravilhosa. Linda, linda. Rodando em Raposo. Obrigado, Deus, pelas águas que curam. Seja muito bem-vindo. Que maravilha de lugar. Lugar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente, olha só. É lugar para você. Hotel para todo lado. Pousada para todo lado. Lindo. Olha. Fonte. Ali tem fonte. Tem que se virar. Gente, mas olha. É muita coisa bonita para ver. É porque está do lado da Estela. Eu não consigo mostrar aqui. Mas logo que virar, eu vou mostrar para vocês. Estamos rodando aqui em Raposo. Com você, que acompanha nosso canal. Vai vendo as belezas aqui do lugar. Raposo é um distrito de Itaperuna. Que você está conhecendo agora. A casa está uma enfeitadinha de Natal. Que coisa mais linda. Aqui tem uma entrada. É a água mineral. Aquela água mineral que a gente conhece. Olha as casas. Olha. Olha esse quintal. Show, hein? Gente, que lindo. Que espetáculo. Que lindo. Parece uma cidade encantada, né? Não parece? Parece mesmo. Gente, que tudo lindo, maravilhoso. Parece uma cidade encantada, pessoal. Tão bonito que é tudo aqui. Raposo. É água mineral. É água mineral. Estado do Rio. É. Aí, estamos em Raposo. Estado do Rio de Janeiro. Tudo muito lindo. Vai vendo. Raposo. É espetacular. É espetacular o lugar aqui, hein? Espetacular. Simplesmente. Raposo se apresentando muito bem. Olha como essa cidade está se mostrando. Enfeitada para o Natal. Olha só. Colocaram esse vermelho, que é a cor do Natal. Vermelho, branco. Está vendo? Colocaram um paninho em volta, olha. Olha que lugar fantástico. Uma cidade calma, 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 calma. Você não ouve nem barulho. E o cheirinho? Olha a árvore. O cheirinho de floresta. Essa árvore acende, naturalmente, né? Olha as cadeirinhas lá, do lado da árvore. Lá. Gente, estou encantada. Estou encantada com o lugar. Simplesmente encantada. Curtindo as árvores todas enfeitadas. Está muito bonito. Uma cidade realmente parece uma cidade encantada. Olha que coisa maravilhosa que é a Raposo. Raposo, estado do Rio de Janeiro. Gente. É a cidade das águas. Olha aí, gente. Olha como é grande ali. Olha o patinho. Olha o patinho. Dois patinhos. Um branco e um todo rajadinho. Olha. Olha ali, andando ali, calmamente aqui. Olha o lago. Ai, Dourado, que vontade de sair do carro e parar nesse lago. Olha os patinhos. Olha o lago. Está vendo? Estamos vendo tudo. Toda audiência acompanhando aqui. Toda essa beleza da cidade é tão tranquila que os animais estão ali. Nem se espantam com as pessoas. Olha. Que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Olha, tem uma construção lá em cima. Tem umas placas ali indicando para onde ir. É uma fazenda. Tico uma fazenda. Gente, que maravilha de lugar. Maravilha de lugar. Realmente. Agora a gente vai mostrar o outro lado aqui que você não viu. Olha aí. É tudo muito bem cuidado. Muito caprichado. Tudo iluminado aqui. Tem muitos holofotes ali. Que você vai ver um aqui agora. Olha o holofote ali. Vai iluminar tudo isso à noite, naturalmente. O pessoal fica ali batendo papo. Muito legal. Uma cidade incrível. É aqui. A cidade de Raposo. Que é um distrito de Itaperuna. Ali tem uma piscina enorme, ó. Com toboágua. Vamos vendo. Vamos conhecendo tudo, ó. Vamos abrir o vidro aqui. Porque a cidade é tão calma que você pode andar nada por hora aqui. Um quilômetro por hora. E tá um cheiro, assim, de mato. De flor, de mato, né? Cheiro bom. Olha aí que beleza, olha. Cidade de Raposo. Distrito de Itaperuna. Estamos no estado do Rio de Janeiro. Você tá conhecendo aqui. Essa maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.